E, às vezes, na discussão de ideias, numa candidatura ou pré-candidatura, ela fica muito superficial. Acaba que... Mas o brasileiro já vem... Assim, a nossa democracia, como ela está hoje, ela é recente, né? Muito recente. Se você comparar com outras, ela ainda está se amadurecendo. Exatamente. Então, tem diversos caminhos que a gente entende, que é o processo do amadurecimento democrático. E nada melhor do que o debate das ideias. Exatamente. Só que aí a gente vem, nos últimos tempos, ouvindo e vendo, né? Aí, com a internet, a gente teve a democracia também da informação. A internet tem diversos caminhos que, antes, eram mais centralizados nas grandes redes de TV. Hoje em dia, a pessoa, às vezes, com o celular, consegue se comunicar com um montão de gente sem precisar, talvez, desprender de muito orçamento. E você tem muito, hoje, dentro dos políticos que a gente vem notando, ideias muito rasas, assim. Ah, na saúde. Ah, tem que realmente aplicar mais na saúde. Tá, o quê? Que jeito? Não, mas tem que aplicar na saúde. Educação? Tem que aplicar na educação. É, disso todos nós já sabemos, né? São sempre muito superficiais, assim, as pautas e as pautas. E aí, a gente sente um pouco de falta e pode ter certeza que as pessoas, por mais simples que seja, elas sentem falta de um aprofundamento. De conteúdo, né? Um aprofundamento. De algo, assim, perspectiva que você pega, que você sabe que aquilo ali é uma realidade. Como você comentou, na época, como deputada federal, você falou que ia executar e executou dentro daquela pauta que era importante e que era o que você tinha colocado em prática para você. E é isso que eu acredito que deveria, talvez, para todos ser, igual no debate que a gente comentou, de estar aqui colocando em prática o debate, quando os candidatos viessem, viessem com essas propostas, assim, mais talvez aprofundadas. Com certeza, objetivas. É. Algo que realmente pode fazer a diferença. Que a gente sabe que tem que melhorar sempre, nem tudo. Isso, exatamente. E dentro do seu mandato aí como deputada federal, qual foi o seu maior feito, que você mais se orgulha? O maior feito é a lei Henri Borel. É uma lei de interesse nacional, que nós criamos vários dispositivos de segurança para a criança e adolescente vítima de violência doméstica. Lá na Câmara, logo que eu assumi meu mandato, em 2019, 1º de janeiro, não, eu assumi em fevereiro, porque o presidente é que assume em 1º de janeiro. Eu fui no dia, se não me engano, 1º de fevereiro de 2019, se falava muito na violência doméstica, mas com foco na mulher. Sim. Pouco se falava sobre a violência doméstica praticada em face das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência. Sempre focava só na mulher, na mulher, na mulher. E quando a mulher é autora da violência? Quando a mulher é agressora? O que se faz? E daí nós já vínhamos trabalhando essa pauta de se usar os mesmos dispositivos de segurança que existem para a mulher, como, por exemplo, na Lei Maria da Penha, usar toda essa estrutura para favorecer as crianças e adolescentes que sofressem do mesmo mal. Que dentro de casa tivesse o seu algoz. Fosse ele homem, que é o pai, ou a mulher, ou a zoz, seja quem fosse. Só que tudo lá na Câmara anda muito devagar. Muito, muito, muito devagar. Os interesses. Ah, mas quem não há de ter interesse numa pauta que visa beneficiar pessoas inocentes como crianças? Tem. Tem. Tá? E aí, infelizmente, foi com a tragédia, a morte do menino Henry Borrell, que a pauta tomou importância efetivamente nacional. Aí um deputado vinha, entrava com um projetinho medíocre aqui, o outro vinha, entrava com um projetinho medíocre lá, virou aquele baladinho lá, e falou assim, peraí, que eu vou criar algo realmente sério. E não foi tão difícil assim criar o conteúdo, o texto. Eu mesma fui lá, peguei a Lei Maria da Penha e construí o meu projeto de lei. Eu adaptei ele da forma como eu já vinha pensando em fazer. Dei o nome para o nosso projeto de lei na época, de lei Henry Borrell, ok? Ficamos discutindo esse projeto junto à Câmara durante um ano. Ele foi bastante debatido junto à bancada evangélica, junto à bancada feminina. Vários órgãos de interesse passaram a me procurar querendo dar pitaco no meu projeto de lei. Ah, que órgãos de interesse são esses? Principalmente os conselhos tutelares. Aquelas entidades que fazem a defesa de conselheiros tutelares, prefeitos, porque isso acaba impactando no orçamento municipal. Enfim, ficamos ali um ano debatendo, e aí eu criei uma data limite por sancionamento dessa lei, que seria, como de fato foi, o aniversário do Henry Borrell, que ele estaria naquela data completando oito anos de idade. Na época, eu lembro que nós aprovamos o projeto na Câmara em um período de pandemia, foi tudo feito online. A esquerda, o tempo todo, querendo distorcer o conteúdo, querendo colocar questões relacionadas a gênero, ideologia de gênero no meu projeto, eu não aceitei. Aí eles começaram a ameaçar de não aprovar por conta disso, eu falei assim, tentem a sorte, eu vou conseguir o pautamento desse projeto, e se vocês não auxiliarem na aprovação, eu vou expor um a um, porque eu vou pedir votação nominal, e o Brasil inteiro vai saber que vocês são contra o meu projeto de lei, que visa tão somente proteger as crianças. E aí eu consegui o pautamento, ninguém teve coragem de se opor, aprovamos na Câmara. Aí foi para o Senado. Chegando no Senado, o nosso queridíssimo, ilustríssimo senhor Rodrigo Pacheco, deu uma engavetada nele. Por quê? Porque a autora do projeto era uma bolsonarista, as mais radicais, a Lê Silva. E eu coloquei como coautora a Carla Zambelli, e uma outra deputada que eu não me lembro, uma lá do Amazonas, que me pediu para configurar como coautora também. Ele deu uma engavetadinha naquilo ali, suponho que seja esse o motivo, ele também nunca me disse. E aí eu consegui um apoio lá dentro de senadores, na época do Republicanos, do próprio PL, que daí já existia o PL. E eles pressionaram até que foi desengavetado, foi pautado e aprovado. E aí na data limite que eu tinha estipulado, o presidente Bolsonaro sancionou meu projeto sem qualquer tipo de veto. Hoje a nossa luta com essa lei é de fazer as devidas adaptações e adequações junto aos conselhos tutelares, porque ali eu tenho uma previsão de uma série de medidas que podem ser adotadas por esse órgão que dependem ainda da aprovação de uma lei municipal. Enfim, tem a questão orçamentária também, que a gente tem que adequar os loas municipais, mas estamos indo bem. E nessa luta, eu tenho contado muito com a parceria do pai do Henrique, que é o Leniel Borrell, que abraçou essa causa. Ele inclusive está viajando o Brasil inteiro, principalmente as capitais, falando sobre essa lei e a importância. E eu sempre dizia isso e digo ainda, que se o teor dessa lei conseguir impedir um assassinato de uma criança dentro do seu lar, como aconteceu com o Henrique, como aconteceu com a Isabela no passado, com o Renan, outro menininho também, eu já me dou por satisfeita. Ah, Lê, mas você conseguiu aprovar só um projeto de lei? O que é isso? Você ficou quatro anos lá dentro por conta de um projeto de lei? Gente, tem deputados que passam uma vida lá e não conseguem aprovar nenhum. Nenhum, né? E eu consegui, esse intento, consegui alcançar esse objetivo. E fora, lógico, a lei Henrique Borrell, nós tivemos uma série de outras leis que a gente fala assim, propostas legislativas, foram mais de 400, que daí elas são aprovadas juntas comissões e não dependem de ir para o plenário, como, por exemplo, o inventário digital, são vários. Para saber mais detalhes, tem que entrar no meu site. Não, 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 não.